Fala aí pessoal, pra você não conhece, é a Banzica, é a parceira do canal, então essa aqui é a loja oficial da Fantasy Def Tem mousepad, caneca, almofada, capim de celular com todas as classes aí Então cola lá, o link tá aí na descrição, primeiro link na descrição, cupom de desconto aí Usa o cupom de desconto Fantasy aí E bora aí, pô, se você que é fanzão do clã e gosta dos produtos bacanas aí, ó Dá aquela conferida lá e o Shrug é nóis Fala aí rapaziada, tô aqui jogando com essa arminha zoada aqui, mas como vocês viram no título hoje não é nenhum review de arma, não é gameplay, sobre nada disso não Hoje é sobre falar uma ideia que eu tive aqui, o que que acontece Toda live que eu faço, sempre alguém me pergunta, ah Itália, quem você acha melhor? Quem você acha que é o melhor fuzileiro do jogo? Quem você acha que é o melhor sniper do jogo? Então eu tô pensando em criar uma série aqui no canal e tô querendo saber se vocês apoiam, se vocês gostaram da ideia Se vocês realmente tem interesse de saber isso E essa série vai ser os 10 melhores No caso eu vou fazer, não só um vídeo né, mas vou fazer vários vídeos Em que eu vou falar os 10 melhores na minha opinião Os 10 melhores snipers Depois eu vou falar os 10 melhores fuzileiros Os 10 melhores engenheiros, médicos e assim por diante Mas vai ser um vídeo que não vai ser só eu pegar isso aí falando Vai ser um vídeo que eu vou mostrar algumas jogadas dos caras Vou falar um pouco sobre os caras, o que que eu acho que são as características deles Deles e tal, porque que eu acho que eles devem estar ali na lista dos 10 melhores É lógico, eu não tô pensando em fazer um rank, tá ligado? É botar tipo em ordem, ah esse é melhor que esse, é melhor que esse, não Até porque senão ia ficar muito difícil Porque muitos que eu vou pôr nessa lista aí vão ter o mesmo nível praticamente Eu vou falar o que eu acho melhor de todos Na minha opinião, quem tá jogando mais, tá num momento melhor E... Eu vou falar os outros né E vou também querer fazer quais são as 10 melhores lines do Orface Os 10 melhores clãs na minha opinião de CF Tem uma diferença aí entre line e clã né velho Eu vou explicar também pra vocês Então se vocês querem esse tipo de conteúdo Comenta aí o que que vocês acham Deixa o like né, pra eu saber E já se inscrevam no canal aí É... Isso me perguntam muito Isso daí né, não é de hoje não Já tem muitos meses que... Que vem me perguntando E toda live uma pessoa me pergunta isso E eu... Então acho que vocês tem essa curiosidade de saber minha opinião né Eu vou dar minha opinião É lógico que eu posso achar um cara Que pra mim tem que estar entre os 10 melhores E você acha que ele não tá Mas eu vou explicar porque que eu acho que ele tem que tá ali né E é lógico também que eu não vou me colocar nessas listas né pessoal Se não... Eu vou falar dos outros Não vou ficar falando de mim mesmo Então pessoal é isso aí velho Só um vídeo pra saber da opinião de vocês Se vocês acharam legal essa ideia Se vocês acharam que vai ser uma coisa legal pra pôr aqui no canal É bom também vai ser uma... Na minha opinião vai ser uma coisa que vai incentivar também o competitivo né Porque os 10 melhores É... Grande parte deles vão ser jogadores que jogam o competitivo do jogo Então... Vocês vão começar a conhecer e acompanhar esses jogadores também né O que muitos de vocês não vão conhecer Aposto com vocês Lógico que tipo... Eu tava pensando em falar só de 3 Mas se for só de 3 vai ser sempre aqueles caras que vocês já conhecem Então eu botei aí os 10 Porque aí vai vir cara que vocês não conhecem Um pessoal que tá começando agora E é isso aí pô Bora... Se você tem vontade de começar a jogar competitivo aí Não... Desiste não pô Começa aí Agora tá na hora aí Vai ter um mundial né Espero eu que o Office venha crescer muito depois disso Mas... Enquanto tá aí Já vai montando sua line Já vai treinando Pra quando chegar A hora de disputar os campeonatos Você já ter o time consolidado aí Então vamos lá Vamos acabar essa partidinha aqui ó 14 barra 10 M4 CQB É uma arminha Bem fraquinha de engenheiro Mas tem uma jogabilidade assim Arma legalzinha até de se jogar Ela tanca um Hszinho Mas... Ou toda arma de engenheiro Mas não tem recoil ela Arminha é legal de se jogar velho Tô com uma skin que eu ganhei Na ranqueada né Aquela vez que eu fiz aquela série aí Indo até o rank 1 E... Vamos lá cara Vamos ver se a gente consegue virar isso aí velho O time tá perdendo Meu time tá fazendo base rape E tá perdendo velho Sabonete ó Vai... O cara vai chorar pra desliza Meu irmão É assim mesmo O cara morre e chora Esse que eu tô com essa arma ruim ainda Faz parte Faz parte Vamos ver O time tá perdendo em causa de 4 kills agora Mas tá complicado A gente tem que deixar os caras saírem da base Senão os caras ficam matando a gente de respawn E... Tá vendo? Os caras ficam matando a gente lá da base Vamos ver se eu falo pro time Deixar os caras... Ah lá Esse cara aí tá matando geral da base lá Esse Thales aí não sai da base nem ferrando Bora deixar ele sair da base Se não Pra virar Ah, tamo quase virando também Ela só um... Falta um pouquinho Mas fica complicado Pô, se não ficar nesse jeito que tá aí Vai ser complicado de virar Nossa, agora tocou demais a arma, hein Olha, ficou 90 É, não tamo sempre tá mantendo isso aí 5, 4 kills diferença Deixa eu dar uma camperadinha aqui Putz, esse cara meteu um triple kill agora Pô, os caras não saem da base do time, esses caras, mano Tem que abrir lá, mano Vambora então Peguei a cara gritado Dava lá Tem que ficar na base o tempo inteiro, ó É, o que legal eu deixei passar, mano Ai, mano, não deu pra matar Mas acho que vai ser difícil virar isso aí, mano O jogo que tá ficando é nessa daí, velho Tem que entrar uns caras no time dos caras aí, mano Pra atacar com a mais... com a menos, quer dizer Agora eles abrindo mais pontos, mano Ferrou o time Putz, tem sem bala esse trem Nossa, acabou a boa, garoto Ai, mano, olha Putz, vacilamos, velho E agora abriu a porteira geral Não consegui recuperar isso, não Nossa, sabe, não tem bala aqui Bala nenhuma, caramba Vamos ver Eu tô... tô bem fraquinho na partida, pessoal Nossa, que bala que eu tomei, velho Nossa, os caras já abriu dez Dez já, tô acabando Vai ver, eu não sei que ele não vai ganhar, não Nossa, os caras também são um band-coni, né Ninguém só fica... Não avança, pô Só machou metade do mapa pra trás Os caras tem a chance de avançar e não avança É foda, mano Aí o time... Ficando lá buscar os caras na base é complicado Porque o time matar um já morre pro outro que tá lá na base de respawn Nossa senhora, morre não, mano Ó, noventa de assiste, o cara ainda demorou pra morrer ainda Esse até é louco Nossa senhora, que isso, mano Tá osso, tá osso, cara Ó, é sem granada essa lei, ó O cara é vacaiado Eu deslizo mais porque o spread da arma diminui, velho Aí é mais... Como se tá com... Igual essa arminha aqui é mais fraquinha Fica melhor pra matar, velho A arma fica com menos spread Parece que ela até tanca menos É, não deu pra ganhar Mas é isso aí, pessoal O vídeo foi mais pra falar da... Das intenções que eu tô tentando aí Trazer pro canal Se vocês tiverem gostado, mano Deixa o like aí mesmo Se inscreva no canal Comenta aí, dando ideias também, né E é isso aí, velho Tamo junto É nóis Salve pro Headshot Salve Rovas da Jamaica Salve Kennedy Tamo junto É nóis Falou